Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas num futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Muito bem. Satisfação imensa num momento como hoje, em que tanta gente se reúne nesse estupendo teatro, para que a gente possa pensar um pouco uma das coisas que pode nos elevar, que é a nossa capacidade da decência, da convivência sadia, de uma vida que não apodreça nossa condição de esperança, de futuro. E é especial que a monja Coen e eu sejamos capazes também de trazer aqui um pouco exatamente dessa ideia, nesse momento. Isto é, nem anjos, nem demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. É gostoso algo, e eu queria lembrar, eu sou paranaense, nasci em Londrina, mas eu moro no estado de São Paulo, mais propriamente na cidade de São Paulo, há 52 anos. E eu sempre quis saber, monge, qual era a razão do nome dos lugares onde eu ia viver. porque Santos, porque São Bernardo, porque Santo André, porque Campinas, porque Londrina, minha cidade, que foi fundada por ingleses, razão pela qual se chama Londrina, porque ela era uma pequena Londres, havia uma companhia de colonização, na época, nos anos 30, do norte do Paraná, que era uma companhia britânica. E por isso fundaram ali várias cidades, entre elas Londrina, minha cidade especial, que tem uma capacidade grande, até hoje, de acolher. E é curioso, porque uma das coisas que eu tentei entender quando cheguei na cidade de São Paulo, eu tinha 13 para 14 anos, era qual era a razão de São Paulo chamar São Paulo. Claro, parece óbvio, mas não necessariamente. E eu fui estudar isso e fui saber que a cidade de São Paulo foi fundada formalmente por dois religiosos jesuítas no dia 25 de janeiro de 1554. Claro que 25 de janeiro, na tradição cristã ocidental, portanto, com uma conexão muito sutil com o mundo budista, do ponto de vista de calendário, nenhuma, mas no campo da religiosidade, sim. 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu, estudado, com formação, alguém que não fazia parte dos grupos menos escolarizados, naquele momento, no século I, no calendário comum, esse judeu chamado Saúl, ele vinha de Damasco, na atual, aliás, ele vinha de Jerusalém, e ia para Damasco, no caminho de Damasco, da atual, e sofrida, se iria, ele, no caminho, ele que era um adversário dos cristãos, no relato feito, ele ouve uma voz retumbante que vem do céu, e diz, Saúl, Saúl, por que me persegues? Diz a história que esse homem, na hora que ele foi ouvir aquilo, o cavalo, assustou-se, com aquele tipo de voz trovoante, o deus ocidental, quando aparece, faz um ruído imenso, não é muito discreto, sempre é, raio, trovão, vento, é uma coisa meio de espetáculo, e é uma coisa muito bonita, porque ela é marcada pelo terror, e é o terror não no sentido de filme, mas de fazer com que você fique perplexo, e esse homem, Saúl, o cavalo levanta, e ele cai do cavalo, e ao cair do cavalo, ele morde o chão, morde a poeira, aliás, tem gente que, para aprender a ser humilde, tem que cair do cavalo, tem gente que, para aprender algumas coisas, tem que morder o pó, e ao se levantar, ele, dizem os cristãos, se converte aquilo que era a pregação humanista de Jesus de Nazaré, e para ele aprender a ser humilde, ele será chamado de Paulo, Paulo, em latim, significa pequeno, como esse homem, Saúl, ou Saulo, depois chamado Paulo, ele era baixo de estatura, na média, e ele tinha que aprender a ser humilde, ele foi chamado de Paulo, esse homem, decidiu a partir daí, escrever, cartas às comunidades de pessoas que aderiam à mesma fé, essas cartas, que os cristãos chamam também de epístolas, elas fazem parte dos cultos cristãos, quem aqui já foi a um culto cristão, de qualquer natureza, sabe que as cartas de Paulo, elas são prioridade, não são as únicas cartas, todas as cartas de Paulo, a monja sabe disso, tratam do tema ética, isto é, como se afastar do maléfico e como acolher o benéfico, é curioso, porque ele fez carta à comunidade de Corinto, de Roma, de Tessalônia, de Filipe, de vários lugares, e Paulo tem duas cartas, todas elas sobre ética, isto é, como deixar o demoníaco fora e acolher aquilo que é, em princípio, marcado pela bondade, ele tem duas cartas ao povo da cidade de Corinto, eu gosto muito de uma frase que está na primeira e é com essa que eu quero começar e passar a reflexão para que a monja também siga a partir de algo que eu gostaria de levantar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, esse homem, na crença dos cristãos, disse algo que tem muito a ver com a ideia de humana escolha entre virtudes e vícios. A frase é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, porque livre sou, mas não devo. Por que não devo? Porque eu não devo fazer nada que apodreça minha família, que degrade minha comunidade, que ofenda aquilo que é saudável. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí está a ideia de liberdade. Por isso, posso eu dizer para a monja Coen, você é uma pessoa má. Na nossa compreensão, e a partir dessa reflexão no livro, não. O que eu posso dizer a ela é, você está sendo má. você está sendo boa. Por que dizer, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, como sendo um estado permanente, é não entender o lugar da nossa liberdade. Por isso, pergunto eu à monja Coen, você é uma pessoa má. Às vezes sim, às vezes não. e a dificuldade das nossas escolhas estão aí. Porque carregamos em nós questões genéticas, mas é tão interessante, porque quando falamos de genética, nós pensamos em algumas gerações de nomes e personagens que nós conhecemos ou que nos contaram essas histórias. Mas vamos lembrar, e eu gosto muito disto, há cinco mil anos atrás, seis mil anos atrás, onde estávamos nós? Nós já estávamos aqui. O nosso DNA já estava aí. Um fotógrafo inglês, há alguns anos, ele veio ao Brasil fotografar o DNA brasileiro. E ele fotografou pessoas de norte, sul, leste, oeste, das várias etnias que formam o povo do Brasil. Eu fui uma das pessoas fotografadas e cada um de nós, ele tirava um pouco de DNA com cotonete, mandou para os Estados Unidos para pesquisar e eu descobri que há cinco, seis mil anos atrás, eu estava no norte da África, onde hoje é a Síria. A Síria que agora está em guerra. Eu pertenço a esse povo, o meu DNA pertence a esse povo, como da maioria de todos que vieram para o Brasil via a Europa. Nós estávamos lá e de lá nós fomos para a Europa e da Europa nos espalhamos em diferentes áreas, 57% da Península Ibérica. Alguns ancestrais foram para a América do Norte, onde encontraram povos que vieram pelo Estreito de Bering, passaram porque era possível caminhar por lá e teriam vindo da Ásia e vão formar os indígenas norte-americanos que vão descer e formar os indígenas sul-americanos. Tendo nascido na África, eu sou negra, sou muçulmana, sou árabe e sou judia. Ou seja, o DNA da humanidade permeia cada um de nós. E quando nós falamos de tendências genéticas, nós lembramos de algumas gerações mais próximas. Mas e lá atrás? O que você pode estar manifestando agora e que não é exatamente do seu avô, da sua avó ou do bisavô ou da bisavó, mas desse ancestral lá atrás? E que ainda vive em nós? E que ainda está lutando? E que ainda está brigando? Está com medo? E que está querendo ter projeção? Está querendo ser aceito? E o que você faz por isto? É interessante pensar o que nós fazemos para sermos reconhecidos pelo grupo, por sermos acolhidos e quando é que eu rompo o meu compromisso com a ética para ter vantagens? Assisti essa semana na televisão um filme maravilhoso, eu não sei o nome de filmes nem de atores, mas o filme contava a história de um jovem numa escola de elite em que os coleguinhas dele fizeram alguma coisa imprópria, rabiscaram a parede e o diretor da escola vai fazer um comitê de julgamento para que esse menino faça a delação dos seus colegas e ele resolve que ele não pode delatar seus colegas e o diretor fica furioso e diz assim, ele vai ser expulso da comunidade porque ele está mentindo, ele não quer dizer a verdade e tem um personagem claro que é um grande ator que se levanta para defendê-lo e diz, isso é uma escola onde se formam líderes éticos, é uma escola que não pode ensinar as pessoas a ser delatores de seus amigos para ter vantagens pessoais. E eu acho que vocês não deviam mandar embora esse menino, pelo contrário, vocês deviam fazer dele um modelo para todos os outros, porque se queremos uma sociedade ética, se queremos uma sociedade de lideranças éticas, a primeira coisa é saber que você não vai entregar os seus amigos e os seus colegas. Não é interessante isso? Você entregaria sua filha, seu marido, seu irmão, seu primo? Você entregaria alguém para você ter algumas vantagens pequenas, pessoais? Ou será que você pensa nesse bem coletivo? Se a escola já sabe quem são os responsáveis por ter pintado a parede, por que ela não fala diretamente com essas pessoas e quer que alguém vá dizer que eles fizeram? São coisas muito tênues que separam entre aquilo que eu considero princípios éticos, princípios de uma vida digna, onde você vê porque estamos conosco 24 horas por dia, 365 dias por ano. E o que você faz, o que você fala, o que você pensa, você sabe. se você sabe, o mundo sabe. Então a minha reflexão um pouco é sobre isso. Nós fazemos escolhas. E quais são as nossas escolhas? São para vantagens pessoais? Para eu ficar melhor na foto? Ou será que as nossas escolhas são para que seja o melhor para o maior número de pessoas? E isso inclui não só seres humanos, né? Nós estamos falando agora de Amazônia, falamos de incêndio, falamos de produtos que estão sob a terra e que o mundo inteiro cubiça. O que é melhor para todos nós? Somos limitados, não somos capazes de ver tudo e decidir tudo, mas podemos, uma coisa, uma frase que aprendo com o professor Corfella é corrigindo os erros que se aprende. Não é errando que se aprende. Uma frase comum que repetimos sem prestar atenção. Erramos e podemos aprender a partir do erro, pelo menos a não repetir o mesmo erro. Vocês repetem o mesmo erro incessantemente ou se dão conta de que talvez eu tenha tido um pensamento pequeno, individualista, separado, que vantagem é boa para mim e com isso eu percebi que a minha vida ficou menor em vez de ficar maior e que eu não fiquei mais feliz, eu não fiquei mais contente, não fiquei mais perto dos deuses, mas eu fiquei miudinho, apertadinho, limitado. E assim. É interessante porque no meu escritório em São Paulo nós já estivemos juntos ali algumas vezes, mas numa das salas de entrada tem uma placa que vale demais está escrita nela aqui só admitimos o erro inédito. Certo? Não é bom? Aqui só admitimos o erro inédito, isto é, aquele que acontece uma única vez, porque na segunda vez erro não será, mas idiotia ou má-fé ou escolha errada. Quando eu pergunto a monja você é uma pessoa má e ela diz às vezes sou às vezes não, é um sinal de humanidade, não é um sinal de relatividade, não é uma ideia de ficar lá e cá, mas são as possibilidades que temos. Afinal de contas, nós podemos sim ser angelicais e demoníacos. Eu tenho uma apreciação imensa pela filosofia alemã, a música alemã, eu tenho pela arte alemã, e eu sempre fico intrigado, mas não desesperado, só intrigado, monja, com uma questão, como que um povo que gerou Immanuel Kant, Hegel, que gerou o pensamento de Edmundo Russel, que gerou a religião a partir de Martín Lutero, que trouxe Johann Sebastian Bach, Beethoven, para Heber, como que um povo que fez o que é mais elevado na capacidade humana de produção, gerou o horror nazista, o homicídio, a brutalidade, porque a violência, e nós já falamos sobre isso, inclusive, no livro, a violência faz parte da natureza, até, isto é, a ideia de você predar outro ser, a necessidade de alimentação, seja ela com o uso de proteína animal ou não, ela tem, na natureza em geral, uma marca de violência, mas nós somos um ser capaz de algo que vai além da violência, nós somos capazes de crueldade, isto é, a violência absolutamente desnecessária, diz mais cortela, tem uma violência necessária, de uma certa medida, se a gente observa, no campo da nossa convivência, da alimentação, do tipo de roupa que usamos, o que faz os nossos sapatos, a exploração da cidade, do local, tudo isso tem uma marca de violência, mas a crueldade, ela vem, aí eu volto, quando eu olho esse povo magnífico, que fez o que era de mais elevado em várias áreas da vida humana, foi capaz de criar uma máquina homicida composta por pessoas como você e eu, isto é, professores, médicos, engenheiros, padeiros, marceneiros, interessante, às vezes se diz que a primeira vítima do nazismo foi a Alemanha, mas tem uma questão a ser feita, porque isso não é inverídico, a questão é qual escolha faria eu se lá estivesse em 1935, eu, Cortella, que agora não tem que fazer essa escolha, e espera não ter de fazê-la. Que escolha faria eu em 1935 quando chamado a ou se delata o teu vizinho, ou você adere a esta lógica autoritária, brutal, de convivência, ou você perece. Eu quero lembrar, você sabe disso, muitos alemães perderam propriedade, perderam liberdade, perderam privilégio, perderam a vida, mas não perderam a alma. E aqui eu quero usar um conceito, e aí dialogo também com a monja, como nós fizemos nessa reflexão. O próprio Jesus de Nazaré que eu citei, ele dizia numa das partes que é citada por um daqueles que relatou a história, que é Marcos, há uma frase ali que muita gente conhece, tanto faz se você tem religião ou não, religião é uma escolha tua ou minha se tem ou não. essa é uma questão de liberdade. Mas uma das frases mais fortes que está num dos textos dos cristãos lá no Evangelho de Marcos diz, de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Olha que coisa afunda. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua capacidade humana de vitalidade. O budismo lida fortemente com a noção daquilo que é a ânima, a alma da vida, do mundo, da sintonia. Você utiliza sempre de maneira genial a respiração como sendo uma sintonia com a alma do mundo. Aquela ideia que a gente no campo da medicina que aqui é da área chama de movimento sistólico e diastólico. Aliás, parece que a natureza tem uma preferência por isso, porque o nosso pulmão ele sustenta a vida num movimento de expansão e contração. Nosso coração também é expansão e contração. Nosso sexo também é expansão e contração. E nesse sentido também a ciência na física hoje, especialmente na cosmologia diz que o universo expande e retrai. Pode ser que budistas tenham tido uma noção, mais densa sobre isso. Mas na tua percepção, quando eu perguntei você é má, você disse às vezes sim, às vezes não. Nas vezes que boa não foi, tal como eu, não fui sempre, mesmo torcendo para os santos. Nas vezes que má foi, foi por quê? Pois é. Eu me lembro sempre de uma cena que eu tinha uns sete, oito anos de idade de uma grande maldade. Eu tinha gatinhos em casa, eu só tive cachorros na minha infância e me deram gatinhos, eram recém-nascidos e eu queria que o gatinho ficasse em pézinho assim, num canto da sala que nem cachorrinhos ficam. Você já fizeram o cachorrinho ficar em pé nas patinhas de trás? É fácil, você põe ele num cantinho, você fala fica, geralmente eles ficam. E o gatinho não ficava. E conforme o gatinho não ficava, foi apertando, apertando o gatinho na parede até que ele se sujou todinho e eu fiquei tão arrependida. Eu havia machucado o bichinho com a intenção maravilhosa de fazê-lo sentar-se como um cão. Eu acho que nós somos maus quando nós queremos fazer alguma coisa que seja inadequada para aquele ser naquele momento. Por que que eu queria tanto com sete anos de idade mas pode ser em qualquer idade porque pra mim é inesquecível de perceber que eu tinha feito um ser sofrer. Porque eu havia espremido ele tanto porque ele precisava fazer o que eu queria que ele fizesse e não qual a sua necessidade verdadeira. Quando nós não somos capazes de sair do que o Freud que também alemão iria chamar de ego o meu eu separado quando eu não saio do meu eu pequeno da minha visão limitada da realidade eu posso causar muito estrago ao mundo. Não que eu tenha a crueldade eu vou machucar esse gato não era isso eu queria que ele fizesse uma coisa que era impossível ainda bem um gatinho recém-nascido impossível fazê-lo. Então queremos às vezes coisas impossíveis quando o professor Cortella fala da Alemanha que eu acho isso tão importante que é exemplo que às vezes eu digo às pessoas que com boas intenções cometem-se crimes hediondos. O holocausto começa com a ideia de alguém que lê um livro sobre qual é a perfeição humana como que os seres humanos podem ser perfeitos se eles tiverem determinada cor de pele tal comportamento não pode ter nenhuma deficiência não pode haver homoafetividade tudo isso é considerado crime então nós vamos ter que destruir esses seres porque pensamos no bem da humanidade não é terrível isso quando vamos dar um parâmetro do meu valor da minha identidade do meu olhar e por que eu tenho tanto medo de um olhar diferente do meu porque pode destruir a personalidade que eu criei a ideia que eu criei de mim mesmo e que é frágil então aquele que é diferente de mim ele me apavora porque destrói uma estrutura muito frágil como cartas de baralho um castelinho que qualquer vento derruba então quem pensa diferente de mim quem não concorda com aquilo que eu acho que é o certo é meu inimigo e precisa ser destruído o que acontece na Alemanha e o que acontece conosco humanos nesse sentido de querer pertencer de não querer ser machucado de não querer ser ferido eu estive uma vez na sinagoga aqui de São Paulo na SIP e era exatamente a comemoração do holocausto aliás as pessoas falavam como é que se comemora comemorar significa lembrar-se juntos não é fazer festa co é junto memorar a nossa memória comum que nós celebramos e nesta época um dos rabinos disse pois até mesmo alguns judeus quando iniciou o nazismo apoiaram o nazismo porque acharam que não ia bater na sua porta e é preciso muito cuidado com quaisquer pensamentos que sejam de destruição de exclusão porque bate na sua porta depois e foi o que aconteceu bateu na porta de todos e de muita gente e aqueles que não bateram na porta foram aqueles que iam bater na porta dos outros há um grupo nos Estados Unidos que todos os anos vai para Auschwitz eles ficam cinco dias em Auschwitz rezando pelos todos os mortos zen budistas protestantes das várias tradições católicos enfim de todas as possibilidades religiosas e não religiosas e muito interessante uma senhora judia foi lá e os tios dela haviam morrido em Auschwitz e quando os monges batiam tambores e rezavam-se padre nosso ave maria ela foi ficando irritada dizendo que esse povo estranho está fazendo aqui meus tios morreram eles eram judeus e essa palhaçada toda que estão fazendo até que um pastor depois de ter feito a sua prece em lágrimas ele disse aqui nós os crucificamos novamente aqui foi Jesus que novamente nós matamos e ela ficou muito comovida porque ela percebeu que a dor que existe do holocausto não é do povo judeu é de nós humanidade isto é crueldade como disse o professor não é só violência é crueldade quando você assiste alguns relatos sobre o que aconteceu vê algumas fotografias do que aconteceu é medonho o que nós humanos podemos fazer como nós nos juntamos para fazer maldades um dia perto da faculdade de medicina de São Paulo ali perto da rua Teodoro Sampaio de manhã cedo tinham alguns jovens batendo no menino o menino estava no chão e eles vinham dar uns socos e pontapés no menino ele estava entregue no chão eu tinha uns cachorros na minha mão eu andava com uns cachorros grandões eu não podia chegar perto eu comecei a gritar para eles de longe chamar a polícia alguém tem que parar isto e quando eles me viram aos berros na rua eu tinha quatro cachorros desse tamanho aí eles largaram o menino no chão falei como que podemos fazer isso o que que há em nós humanos esta sanha assassina que também existe em nós que em grupo se modifica talvez sozinho ninguém fizesse isso mas quando estamos em grupo queremos pertencer a e por isso meu pai sempre me ensinava não seja carneirinho de panujo coisa curiosa eu tenho dois netos que são alemães e quando a gente olha o século 20 essa mesma alemanha que eu mencionava ela é a nação europeia no século 21 que mais acolhe humanos sofrendo que vem de outras regiões lembrando sempre que o refugiado nunca é um criminoso ele é sempre uma vítima sempre uma vítima não há crime em ser um refugiado você é vítima de um processo de uma brutalidade de uma economia e hoje a Alemanha ela é aquela nação que mais organizou a acolhida a mesma nação que no século 20 é danosa no 21 ela reinventa algumas coisas sob a direção de uma mulher coisa rara até naquela tradição por isso um outro alemão no tempo inclusive quando ele falece parte daquilo que é a Áustria onde o Freud viveu era Alemanha ainda era o mundo quase que a gente chamaria de prussiano é um homem chamado Karl Marx que nem sempre é apreciado e outras vezes o é nem anjo nem demônio ele tinha a frase dele predileta quando alguém perguntava a Karl Marx qual era a frase predileta na vida isto é qual era o lema dele de vida ele citava um pensador latino chamado Terêncio e Terêncio tem uma frase que muita gente sabe e que eu acho que ela incorpora isso que a monja diz ele dizia nada que é humano me é estranho nada que é humano me é estranho isto é me importa o que outro ser humano passa sente padece aquilo que na religiosidade oriental se chama de compaixão a noção do sofrer junto e eu não tenho dúvida que nós somos angelicais e demoníacos e que ele é esse modo de ser uma escolha por isso quando pensamos na reflexão nem anjos nem demônios é exatamente para não se imaginar que a noção de algo que é absolutamente maléfico ou o que é absolutamente benéfico que ele seja definitivo afinal de contas quando a gente entra num espaço como entramos aqui hoje e somos carinhosamente aplaudidos eu sempre imagino o quanto que essa apreciação ela precisa ter um componente crítico não recusando o aplauso ao contrário se quiserem depois façam mais mas porque enquanto viva e vivo nós podemos deslizar Machado de Assis nosso maior escritor no português brasileiro no meu entender ele diz algo que vale ele dizia está morto podemos elogiá-lo à vontade porque qualquer um e qualquer uma de nós enquanto viva ou vivo estiver pode decepcionar outras pessoas pode fazer o que não deve só o cadáver é incapaz do que não deve ou do que deve porque não é mais livre e é interessante porque a palavra vício vocês sabem ela significa ausência falta e a palavra virtude por extrair que pareça tem a ver com o mundo masculino porque a palavra virtude ela tem um radical que é vir vir de viril porque se entendia que uma pessoa virtuosa não era uma pessoa virtuosa era um homem no sentido aí de masculino um homem é aquele que teria a virtude da coragem da generosidade da justiça e mulheres seriam colocadas nessa tradição histórica num papel secundário evidentemente que a noção de virtude e vício depois ela veio ganhando um patamar que fosse aí muito mais elevado e é interessante quando a monja conta a história do gatinho em pé no canto da parede porque nem sempre a gente relata nossos desvios quase sempre a gente cala em relação a eles uma das coisas que mais me irrita monja é quando você está conversando com alguém e até pode ser uma entrevista até de trabalho você fala assim e o que você tem de virtude quais são as tuas virtudes boas ah eu sou amigável eu gosto de conviver eu sou criativo aí você fala assim qual é o teu defeito teu vício ah eu sou perfeccionista que é uma forma hipócrita de dizer que não tem vício nenhum porque uma pessoa perfeccionista não pode ser considerada viciosa afinal ela está buscando algo que é a mais alta elevação de uma possibilidade toda pessoa que acha que não tem vício algum diz de si mesmo ou de si mesmo que é perfeccionista é interessante porque nem anjos nem demônios a própria palavra anjo ela ganhou em relação a ideia de demônio uma concepção judaico-cristã e depois islâmica que é a ideia de que o demônio o diabólico é o anjo decaído Lúcifer aquele que carregava a luz é o anjo decaído portanto ele anjo era e deixou de ser há uma diferença nessa concepção e aquilo que a gente está levantando aqui porque Lúcifer anjo era demônio se tornou e demônio será pela eternidade e nós achamos que não que você pode desdemonizar isto é como você pode demonizar-se a ideia de karma dentro do budismo ela é a noção de fatalidade ou ela é a ideia de escolha você que é alguém que fala escreve sobre karma então karma karma a palavra em si quer dizer alguma coisa que deixa marcas ele não é nem benéfico nem maléfico ele pode ser neutro mas ele pode ser ou angelical ou demonical vamos pensar no demônio um pouquinho como a palavra diabo vem que vem de dualidade daquilo que é dois aquilo que divide que separa falamos do mundo polarizado é o mundo diabólico é o mundo que está dividido separado alguns de nós conseguem perceber que mesmo nisto existe uma unidade e essa percepção deste uno seria o que a gente vai falar do olhar angelical do olhar da deidade que é diferente do olhar daquele que divide que separa outra coisa interessante é a ideia do karma é que ele não é fixo nem permanente então ele não é uma fatalidade muitas pessoas dizem você está tendo esta doença porque é seu karma sim tudo que possa acontecer com você é karma e se eu disser que tudo que acontece é karma então o karma não existe mas algumas coisas pontuais podem ser porque podemos ter vícios ou ausência de sabedoria ausência de humildade ausência da percepção clara do que é a realidade e quando não vemos com clareza quando não compreendemos em profundidade podemos criar hábitos que não são benéficos tanto para você como para o mundo a sua volta há casais que se ofendem constantemente e se acostumam tanto com isso que acham que é natural e de repente quando chega uma visita em casa a visita se surpreende da grosseria com que falam um com o outro mas estão tão acostumados que não percebem mais que é grosseiro isso é criar um karma criamos um karma de um relacionamento que não é benéfico nem saudável porque nenhum dos dois fica feliz mas se acomodam em alguma coisa que é conhecida e isso é outro perigo porque uma das desculpas de dar é meu karma estou tendo esse problema que é o karma da minha vida que as coisas sejam difíceis para mim você se fechou num quadradinho você diz não tem jeito não o karma ele é movimento e transformação nós podemos mudar nos em budismo no budismo em geral não tem inferno eterno nem céu eterno você pode passar um tempo nos infernos sim de acordo com o karma prejudicial que você criou aliás conto uma história que eu gosto eu gosto muito um homem que era extremamente perverso era um homem não era uma mulher a história essa história é feminina ele matava tudo que encontrava mas era cruel matava puxava a vasinha dos bichinhos todas as malvadezas desde os menorzinhos aos maiores um dia está andando na rua uma aranhazinha está andando ele resolve não pisar na aranha ele morreu segundo a lei do karma vai para o inferno tem inferno frio inferno quente é uma variedade mas ele foi para um dos infernos e lá estava no sofrimento com todos os outros seres que tanto sofrem e aliás Buda vai dizer que os seres sofrem porque eles não encontraram a sabedoria porque quem encontra a sabedoria sai desse estado de sofrimento mas enfim está esse homem lá sofrendo muito quando de repente desce uma aranha muito pequenininha com seu fiozinho e chama ele psiu psiu eu? sim você suba aqui mas eu eu sou um homem tão mal ele disse assim não mas você fez uma boa ação e por causa de sua boa ação você pode subir mas o seu fio é tão fininho mas ele suporta e ele começou a subir todo alegrinho vou sair do inferno vou sair do sofrimento fiz uma ação benéfica da minha vida e outras pessoas que estavam ali em sofrimento também falaram nossa tem uma saída então vamos sair também e ele preocupado de novo ele volta a ser aquele ser dividido e separado eu vou me salvar mas os outros não não me importa os outros e ele começa a dar pontapé na cabeça das pessoas que estão abaixo e aí o fio se rompe e talvez aí ele tenha que ficar para sempre nesse lugar porque ele não foi capaz que se eu encontro um caminho de salvação favorecer que os outros também venham e não pensar o que vai acontecer de mim que eu posso não conseguir e aí que ele não conseguiu mesmo então a lei do karma tem a ver com isto você veja ele tinha um hábito tão perverso que mesmo no momento em que ele poderia ter uma ascensão para um nível superior aquele hábito perverso de eu primeiro a minha vantagem ainda vem e macula o que seria o imaculado que era a possibilidade da libertação daquele sofrimento daqueles estados prejudiciais de existência e é um pouco isto nem anjos nem demônios nós não estamos com as nossas asinhas no céu voando o tempo todo e olhando a humanidade de cima separados disto não me sinto nada porque são eles e não sou eu e nem estou tão misturado que não vejo caminhos de libertação mas percebo que eu posso acessar níveis superiores de compreensão de mim mesma e da realidade de como funciona a mente humana o que são emoções sensações conexões neurais que níveis de consciência temos e como que eu coloco isso à disposição de todos os seres não para que eu fique melhor eu vou ficar iluminada eu vou virar santa hoje até brinquei encontrei uma coisa redondinha assim em casa pus assim olha a auréola já estou santinha a minha irmã me chamava santinha do pau oco que eu adoro não venha com santinha para mim você é humana tive a benção de ter essa irmã que é médica que é um pensamento muito cartesiano cada vez que eu olhava para Nossa Senhora eu estudei numa escola católica que a Nossa Senhora no altar mexia para mim ela dizia mexe para qualquer um que olhe fixo em qualquer lugar santinha do pau oco então tudo isso tem a ver mas você veja vamos falar de carma um pouco isso quando eu era muito jovenzinha também estava no colégio de freiros eu tinha uma tentação para ir para a clausura queria ser freira ai que gostoso parecia tão bom aquilo e meu pai de jeito nenhum aí eu falei bom desistia casei para outro lugar fui fazer faculdade e falei eu queria estudar filosofia meu pai disse que absurdo vai ser o que? professora? professora não ganha nada meus avós eram professores professora não ganha nada não é desrespeitado então teologia pior ainda então me afastou completamente daquilo que era alguma coisa que eu carregava em mim e que tinha muito curiosidade o que é Deus? onde está? do que que nós estamos falando de Deus e diabo? o que é vida? o que é morte? o que é que fazemos aqui? para que serve a existência? o que que é amor e ódio? eu amava minha mãe de vez em quando eu tinha uma raiva dela como é que eu posso ter raiva da minha mãe? eu sou uma pessoa doente? o que é isto? e essas questões pulavam em mim com muita força mas não não podia ir nesse caminho a vida deu tantas voltas que eu me tornei uma monja budista porque existe alguma coisa vamos dizer um karma uma procura que há um determinado momento que ela amadurece e ela vai aparecer de alguma forma e ninguém pode tampar não dá para cobrir parece que sim né encobriu, segurou não vai por aí mas era por aí que eu queria ir que eu precisava ir então nós criamos karma também mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis porque karma para que alguma coisa surja tem que ter causas condições para que haja um efeito o que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira e não é só linear isto é um processo que diz tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo nada sozinho aparece está inter-relação a tudo e a todos quando você começa a perceber este universo maravilhoso que tudo se conversa que tudo tem a ver com é impossível você se cortar até uma tesourinha que se recorte e diz aqui estou eu eu quero o meu bem estar e os outros não me importam a compaixão que é a palavra que o professor puxou agora importante a compaixão é essa identificação com os outros que a gente vai encontrar agora na Alemanha a Alemanha atual que é um coração pleno de compaixão alguns vamos dizer que são qualidades femininas e alguns vamos dizer que Jesus era muito feminino porque ele era muito pleno de compaixão vamos dizer que Buda um homem era muito feminino porque também era pleno de compaixão mas nós é que dividimos um pouco isto porque dentro de todos nós habita a possibilidade da amorosidade do cuidado da ternura mas quando nós queremos separar e você diz para um menino você não pode chorar porque você é homem você não pode se comover com a dor da pessoa na rua porque você é homem homem é homem é forte nós temos os paramitas e um dos nossos paramitas tem a mesma origem de viril que chama-se viria e viria significa o que é resiliência a sua capacidade de suportar o insuportável e não desistir de seus propósitos é um dos das nossas virtudes a serem desenvolvidas quantas mulheres tem viria capacidade de resiliência que eu falo cai sete vezes levanta oito não deu ainda tenta outra vez não deu ainda tenta outra vez uma hora vai dar certo isso é o que a gente vai falar de desenvolver o que seriam dentro do da linguagem ocidental que seriam as virtudes para nós são as perfeições ou os paramitas paramita é aquilo que faz você chegar a outra margem eu estou na margem da ignorância do desconhecimento que me causa sofrimentos angústias tristezas desesperos e existe um caminho que eu posso trilhar que é chegar na margem da completude da compreensão não é que não vai sofrer não vai ficar triste mas que vai eu estou falando muito professor não uma das coisas mais atraentes na concepção do budismo para mim que budista não sou mas que convivo com a monja esse ano faz 25 anos um quarto de século que nós participamos juntos no primeiro evento e certa vez embora eu saiba que o karma não acomoda quando bem compreendido mas ele serena a compreensão do que é o karma e como acolhê-lo ela serena e eu tive uma experiência concreta a monja não lembra exatamente porque ela tem uma compreensão do karma que eu não tenho nós estamos voltando de salvador você e eu de um evento e viemos juntos e sentamos lado a lado e foi uma viagem de uma hora e 55 minutos absolutamente turbulenta com o avião se balançando para todos os lados eu até imaginava que ali terminaria a minha trajetória neste mundo que eu ia transitar em julgado enquanto eu falava com a monja ela ao meu lado ela tranquila sossegada eu pensava o que essa monja pensa que não existe céu e inferno que não há risco nenhum que isso não vai acontecer para a gente que tira o cabelo certo e ali eu compreendi não naquele momento tanto que para ela aquilo não era uma perturbação que ela não lembra até hoje que nós passamos por essa situação eu compreendi o que é que significa uma noção da vida que é mais serena que é menos atribulada que é menos desesperada eu vou insistir no budismo isso não tem o viés da acomodação de fazer com que você seja alguém anódino e insípido sem sabor sem sal mas eu fico preocupado monja com uma coisa e eu queria aproveitar essa nossa parte a gente ainda tem 11 minutos antes de nós chamarmos o Felipe para que ele comece a trazer ali algumas questões e a partir daí durante um tempo a gente dialoga com aquilo que aqui chega para nós por meio do mundo digital ou presencial com um risco eu nasci em Londrina como eu disse e a primeira vez que eu vi o mar foi em Santos por uma razão a minha cidade no norte do Paraná eu teria claro as praias paranenses mas não havia estradas com tanto acesso para aquela região por isso as praias que eu poderia fazer saindo para o sul do Paraná como forma de acesso era mais fácil vir para o litoral paulista a primeira vez aos 5 anos de idade que eu vi o mar foi em Santos a primeira vez que eu entrei na água do mar foi em Santos e é interessante que eu voltei muitas outras vezes e me lembro quando aqui estava o quanto que o canal 1 o canal 2 o canal 3 até a banda praia a gente brincava na beira daqueles canais tinha peixinhos tinha girinos tinha um aroma absolutamente saudável esses canais apodreceram a beira do mar apodreceu agora o pior a gente se acostuma com o podre a gente se habitua com o podre eu moro em São Paulo como disse a cidade tem muitos rios mas tem dois principais o Tietê e o Pinheiros esses dois rios há menos de 50 anos eram navegáveis você se lembra porque nasceu em São Paulo eu aos domingos ia com o meu pai e minha mãe até o Rio Tietê para nadar vários clubes de regata se mostraram à beira do Rio Tietê vários clubes inclusive eles o time de futebol o Corinthians que nasceu como time de remo e de barco a razão pela qual o símbolo do time é um timão obviamente que não é um timão por causa da equipe de futebol mas por causa do barco agora vou te contar uma coisa que você sabe porque nós vemos na mesma cidade aliás vizinhos nós matamos esses dois rios eles fedem estão podres fétidos e a gente se habitua aliás a gente tem saudade você vai chegando em São Paulo e você passa ao lado do Rio Pinheiros vem aquele fedor diz ai que bom já estou chegando é isso mesmo você está vindo pela Castelo Branco está vindo pela Ayrton Senna você passa ao lado da Marginal Tietê aquela coisa pútrida você diz ai já estou perto você desce no Rio de Janeiro na Ilha do Governador onde fica o aeroporto Tom Jubim aquele mangue nojento quando abre a porta do avião que vem aquele fedor diz ai que bom estou em casa a gente se habitua com o podre mas a gente também é capaz de recusar o podre é capaz de afastá-lo a mesma humanidade que assassina dois rios que pega os canais e os torna podres pode recuperá-los pode fazer com que ele seja de outro modo pode fazer com que a gente no começo ache só que nós estamos cuidando de tartaruga marinha mas de repente o piche o óleo seja o nome que tem ele começa pelas tartarugas mas ele não termina por elas e a natureza a monja aqui lembrava na nossa evolução ela tem uma marca muito forte a palavra evolução não significa melhoria a palavra evolução significa mudança evoluir não significa melhorar também se evolui para o desastre câncer também evolui problema também se desenvolve e encrenca também progride por isso a noção de evolução como positividade é um desconhecimento do papel das nossas escolhas isto é o quanto que é necessário que a gente seja capaz de fazer boas escolhas ou seja de sermos virtuosos para isso precisa e eu já aprendi isso várias vezes com a monja de humildade de inteligência de sintonia de humanidade e precisa de algo especial que é esperança 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 mas a esperança ativa a esperança ativa a monja sabe é aquela que recusa a expansão que eu vou dizer agora todas as vezes que tem uma encrenca uma dificuldade uma forma de turbulência na vida na cidade no bairro no prédio na rua na nação no mundo pessoas as vezes olham aqui e dizem assim que horror alguém tem que fazer alguma coisa colocando do lado de fora e é interessante porque essa concepção alguém tem que fazer alguma coisa ela é sócia do demônio evidentemente eu não estou afirmando que o demônio existe ou não é uma possibilidade ainda não temos uma comprovação explícita poderemos ter a humanidade é muito criativa e nesse sentido já imaginou-se e o texto mais inteligente que eu já vi sobre isso porque a monja é monja eu fui monja a monja sabe disso fui carmelita descalço e a coisa mais interessante que eu já vi sobre isso é de um estupendo ateu que foi José Saramago José Saramago tem um livro que muita gente que leu ou quem nos assiste também chamado Evangelho Segundo Jesus Cristo que é um livro emocionante sobre a humanidade de Jesus aquele momento a história ele se perguntando várias vezes Jesus mas sou eu mesmo é para mim isso minha capacidade não serve é isso que querem que eu morra sofra seja crucificado vocês estão falando sério e o grande Saramago faz algo num determinado momento que é colocar Deus e o demônio num barco no meio do lago ou daquele que chamaram região de mar mas que era o mero lago os dois ali velhos companheiros uma amizade digamos secular e quase eterna conversando sobre a vida sobre a história aquilo é maravilhoso porque uma das coisas que a gente se pergunta é como é que o angelical e o demoníaco podem conviver e não é fora de nós é dentro de nós por isso minha última questão para você para a gente passar depois uma parte de reflexões que o Felipe vai coordenar você tem esperança na humanidade ou nós estamos evoluindo para óbito eu gosto de você falar esperança de esperançar o que que fazemos para que seja diferente e eu acredito que nós estamos procurando meios de fazê-lo e a tecnologia inteligência artificial veio para ficar e veio para que nós saibamos como usá-la não é para endemonizá-la porque ela está aí foi criada pelo ser humano pela inteligência humana para que possa ser usada melhor para nós seres humanos mas como tudo como dentro de nós habitam os dois se nós não dermos mais oportunidades eu acho boa essa palavra para aquilo que é benéfico se desenvolver aquilo que não é tão benéfico pode tomar conta então as possibilidades são quase que 50% 50% mas o que que você faz o que que eu faço o que que nós fazemos quando eu cheguei aqui e havia uma fila de pessoas na porta eu falei que bonito uma terça-feira numa noite que estava um pouco chuvosa um fim de tarde chuvoso tantas pessoas que vêm querer falar ouvir de filosofia alguma coisa estamos procurando não é por que que vocês não estão num show de funk um hip hop vocês escolheram vir aqui eu estava você estava bom muito bom mas é eu não sei se é o meu lado demoníaco aliás encontrei numa cidade do interior do Rio Grande do Sul acho que foi em Venâncio Aires capital do arroz brasileiro não foi Bento Gonçalves em Bento Gonçalves estava tendo uma feira do livro pequena na rua e tinha um jovem fazendo um hip hop das coisas mais preciosas que nós podemos ouvir falando de educação falando de cultura falando de liberdade e de inclusão foi uma coisa linda então nós sabemos que temos meios artísticos de manifestar aquilo que pode ser benéfico para todos nós em várias linguagens diferentes e nós temos que procurar essas linguagens e transformar a realidade começando conosco vamos ser coerentes com alguns princípios e vamos tentar pô-lo em prática se eu vejo alguma coisa que não está boa o que eu faço para que seja diferente talvez sozinha não possa fazer nada mas eu posso falar com meu vizinho com a minha amiga e hoje nós temos as redes sociais nós podemos entrar nas redes sociais é um meio educacional em vez de ficar pondo tanta fotografia de comida de onde eu fui e como eu estou bonitinha é natural nós fazemos isso na adolescência você não ficava na frente do espelho quando era mocinha eu ficava ai estou na frente do espelho ficava olhando que lado era mais bonitinho eu não tenho nem espelho mais em casa a gente muda tudo muda tudo passa então em vez de ficarmos tão críticos dos outros vamos dar essa esperança de saber que estamos num processo de descobrimento descobrimos uma nova tecnologia um novo brinquedo estamos nos exibindo uns para os outros e aliás teve um homem que eu conheci que eu soube da sua existência um tempo atrás que era Timothy Leary que ele diz o mundo vai ficar maravilhoso quando nós formos capazes de brilhar uns para os outros ninguém quer encobrir ninguém ninguém quer fazer sombra ninguém como que você permite que as pessoas próximas a você brilhem se manifestem dar espaço para que elas sejam que mostrem a sua luz e não mostrar apenas as suas sombras mas lembre-se bem que qual mais brilhante for a luz da lua mais profunda é a sombra do Pinheiro e você sabe que um estupendo santista um dos melhores nomes do teatro brasileiro Plínio Marcos ele dizia porém e aí ele completava e sempre tem um porém nós somos capazes sim das más escolhas e das boas isto é tudo me é lícito mas nem tudo me convém me é lícito porque como eu lembrava no ponto de partida nós somos todas e todos livres mas nem sempre convém e não convém quando me degrado e degrado a minha comunidade quando ofende a história como ameaça a nossa possibilidade de uma vida que seja coletivamente saudável e uma das coisas boas quando a gente pensa no café filosófico é nós chamarmos também outras pessoas para essa reflexão e é o que a gente vai fazer agora com o Felipe que coordena aqui a nossa conversa até as 20 horas e 45 minutos Monja, obrigado Cortella pela apresentação de hoje e dar os parabéns a vocês também porque hoje é dia dos professores repasso aqui os parabéns de todo mundo da internet pela aula de hoje e também dar os parabéns pelo recorde pessoal do Café Filosófico CPFL do Instituto de Transmissões a gente faz há pelo menos 10 anos transmissões dos Cafés Filosóficos e hoje na data de hoje a gente conseguiu o nosso recorde de alcance de 80 mil pessoas graças ao carisma de vocês muito obrigado palmas para eles há um demônio abaixando tua voz para nós dois é leve por favor vou falar mais alto você vai fazer uma pergunta e nós vamos ficar com cara de karma antes da pergunta só vou fazer avisar que a gente está transmitindo essa apresentação de hoje no facebook no nosso youtube também no nosso site convido todos vocês a nos seguirem tanto o Café Filosófico CPFL quanto o Instituto CPFL tanto no youtube quanto também no facebook e também acessarem o nosso site e vamos para as perguntas finalmente para a gente começar o debate a pergunta do Francisco Alencar é assim como a espiritualidade e a filosofia respondem aos desafios dos novos tempos de crise política ambiental ética e educacional brasileira a espiritualidade como que ela lida para a gente enfrentar o nosso cotidiano a espiritualidade sempre esteve presente não é uma questão da época atual em todas as épocas tivemos questões ambientais guerras por águas fizemos tantas coisas como humanidade e a espiritualidade sempre caminha junto dizendo existe um outro olhar existe um olhar maior um olhar que não é só o que é meu e o que eu pego e o que eu ganho mas um olhar que você sai de si mesmo e aí vem Paulo também dizendo não sou eu que falo é ele que fala através de mim quer dizer quem é este que pode falar através de você para nós dentro do budismo a palavra que nós usamos representando a grande sabedoria a grande compaixão a grande capacidade de uma visão mais ampla de tudo nós vamos falar que se chama Buda Buda quer dizer aquele que acorda que desperta que não vive sonâmbulo que não vive zumbi entre vida e morte assim que não sabe o que está fazendo não sente mais odores não enxerga direito não ouve não percebe a realidade porque não é questão da visão física é a visão da percepção do que está acontecendo e como que eu posso atuar eu não conheci Paulo Freire eu tenho uma aluna que foi aluna dele e uma das coisas que eu mais eu fui orientado doutorado dele então uma das coisas maravilhosas que ele dizia educar é fazer as pessoas aprender a ler a realidade leia o que está acontecendo o que está acontecendo agora no mundo o que está acontecendo no nosso país o que é um reflexo do mundo não é separado o que está acontecendo no nosso estado o que está acontecendo se estamos aqui em Santos agora na cidade de Santos e vocês que estão nos ouvindo seja em que parte do mundo estejam o que está acontecendo a sua volta o que está acontecendo nos lugares mais próximos de você que é um reflexo desse todo e se você acha que não está bom o que você faz para ser melhor como você começa por onde começa como é que está você o seu corpo o seu sistema ele está funcionando bem você está brigando internamente com a realidade ou você é capaz de perceber que esta realidade é um processo em transformação contínua e que você é aquele ser que interfere sim recentemente ouvi um senhor francês que esteve aqui no Brasil falando e ele dizia que a diferença entre um sistema totalitário e um sistema democrático é que na democracia nós ajudamos os mais fracos os mais necessitados e um sistema que não é democrático vai dizer a natureza dá um jeito e os fracos vão desaparecer porque não vão ser capazes de sobreviver sozinhos mas se você olhar em profundidade até na própria natureza e quantos exemplos me mandam pelo menos no whatsapp nas redes sociais de um bichinho ajudando o outro bichinhos de espécies diferentes como uma leoa amamentando um macaco quantas coisas maravilhosas existem quando a gente acolhe e é capaz de transformar a realidade e transformar até aquilo que disseram para você que você é e você sair do quadradinho e dar o salto quântico de dizer mas eu posso ser diferente embora todos os vetores venham dizer você nasceu desta família você nasceu neste lugar você só pode se manifestar deste jeito porque esta é a maneira de pensar e você até um certo momento pensou e agiu assim e de repente você pode dar um salto quântico um 5% de livre arbítrio e você sai desse padrão e você olha a realidade como se fosse a primeira vez e você descobre o mundo como se fosse a primeira vez não com o olhar marcado daquilo que disseram que é como você deve ver a realidade mas realmente encontrá-la na sua frente e aí você vai encontrar na própria questão na própria dificuldade a equação para resolver o problema mas é preciso saber ler o problema ver o problema entender qual é a questão muito geral não dá certo tem que ser mais específico e comece a mexer porque aquilo que você mexe mexe no todo cada um de nós é o todo manifesto isso eu insisto muito nós não somos parte de alguma coisa cada um de nós é a manifestação do todo não é um pedaço dele quando você percebe isto você sabe que aquilo que você faz fala e pensa está mexendo na trama da existência mesmo que sejamos essa poeirinha cósmica que não vale nada que é um gãozinho de poeira da humildade de humus terra somos pó e ao pó voltaremos pedacinhos de pó mas esse pedacinho de pó faz a diferença em resumo ou senta e chora ou levanta e enfrenta Felipe é mais uma pergunta que chegou pela internet e a pergunta é para a monja quais são as outras paramitas no budismo quais são o que quais são as outras paramitas no budismo as outras paramitas as outras paramitas primeiro paramita chama-se dana que é doação caridade entrega doar-se entregar-se a um monge vietnamita que está quase morrendo lá no Vietnã fez 93 anos agora o Thich Nhat Han em que ele diz o maior presente que você dá a alguém é a sua presença estar inteiramente presente não é pela metade então dana é a primeira compaixão não é doação doar-se entregar-se não é só doar comida alimento isso também é bom mas a doação da sabedoria para nós e para a minha linhagem é considerada a doação mais elevada como fazer com que nós humanos podemos ser livres de pensar e de escolher o que é cabível naquele momento fazer ou não então doação é o primeiro o segundo é vida ética preceitos nós seguimos algumas regras não fazer o mal fazer o bem e fazer o bem é o maior número de seres não matar não roubar não abusar da sexualidade não mentir não negociar drogas não falar dos erros e faltas alheios não se elevar e rebaixar os outros não se rebaixar e elevar os outros não se igualar cada um de nós é único não ser movido pela ganância não ser controlado pela raiva não é não sentir raiva mas não ser controlado pela raiva que não sabe o que faz e não não desrespeito respeitar o que a gente chama de Buda Dharma e Sanga o ser iluminado aquele que acorda que desperta o sábio o Dharma a verdade a lei verdadeira e a Sanga as pessoas a comunidade que vive em harmonia então esses são o segundo paramita que é Sila que é preceitos da ética o terceiro é Kisanti paciência é difícil este né meu professor olhava pra mim o tempo todo um monge o professor dizer be patient seja paciente seja porque eu sou um pouco um paciente dentro dos meus vícios a impaciência então seja paciente a paciência é alguma coisa a ser cultivada você esperar você faz mas tem que ter paciência de esperar eu planto uma flor ela começa a crescer eu quero que ela cresça né eu mato aquilo e não deixo que ela cresça eu crio causas e condições e espero que ela vá florescer dar causas e condições pra que um pensamento uma ideia uma sociedade uma maneira de ser no mundo possa ser desenvolvida a paciência outra é viria que é a questão da virilidade a mesma palavra que vem do sânscrito e que tem mais a ver com resiliência com esforço correto de você esforçar-se pra alguma coisa não só deixar acontecer que não é bem isto e aí vem o que nós chamamos de dhyana de onde vem a palavra zen que é meditar a minha escola e a minha prática tem a base da meditação a meditação é ficar em silêncio é ouvir a si mesmo a ouvir todo esse tumulto interno que habita em nós todas as vozes do passado e do futuro que se manifestam nesse presente não só de parentes e amigos mas de toda a humanidade que está em cada um de nós então meditar não é só ficar sentado e dizer eu vou ficar me sentindo bem e eu vou descansar é encontrar deuses e demônios é encontrar a luz e a sombra e perceber que você é tudo isto mas que faz escolhas por isso que a última que não é a última mas isso é um círculo não tem nem primeiro nem segundo é a sabedoria no momento em que você é capaz de meditar em profundidade a gente nem usa muito a palavra meditar fala de fazer zazen sentar sem zen significa entrar num autoconhecimento profundo que vai além da sua identidade pessoal atual mas uma compreensão profunda de quem é você do que é a vida o que é a morte do que estamos fazendo aqui quando você adentra um pouco esse umbral que você sai do euzinho pequeno você vai acessar aquilo que se chama a sabedoria perfeita e a sabedoria perfeita é o que nos liberta esses são os seis paramitas são as seis virtudes vamos dizer que nós teríamos que praticar que estimular em nós e nós nos estimulando a viver dessa forma atravessamos o rio que se chama do rio do nascimento velhice doença e morte comum a todos nós com mais serenidade vai sofrer? vai vai chorar? vai vai rir? vai mas vai saber que nada é fixo nada é permanente e você é um elemento de transformação da realidade não apenas um observador mas um ator na vida seis paramitas por isso que ela não notou a turbulência e eu sim que distante dos paramitas estava e aí Felipe? é só reforçando aqui que a gente além dos nossos canais a gente também está transmitindo no canal Mova e no Facebook da Monja e do Cortella então obrigado também a quem está mandando perguntas por esses canais vamos agora a uma pergunta do público que chegou aqui do pessoal de Santos que compareceu hoje são duas perguntas a gente juntou para dar tempo de fazer mais perguntas aqui elas são relacionadas uma é do Anderson que pergunta a vocês como posso ter compaixão com aqueles que não possuem compaixão com outras pessoas essa é uma pergunta e a outra é do Lucas o que separa o bem do mal onde nasce a necessidade da crueldade e da violência eu vou usar a tecnologia para a primeira pergunta porque uma das questões mais fortes para mim sempre foi pensar esse tema da compaixão da tolerância e o homem que melhor escreveu sobre isso eu mantenho anotado no meu mobile isso o tempo todo é um estupendo pensador um grande filósofo que já faleceu chamado Karl Popper Karl Popper é indispensável no pensamento da filosofia da ciência ele tem um livro chamado A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos e eu vou ler Felipe me permite um trecho um pouco mais longo mas ele é aquilo que eu quero colocar como a minha resposta que é minha não porque a escrevi mas porque acolhi essa resposta o Karl Popper diz tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância se entendemos ilimitada a tolerância mesmo aos intolerantes se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles nessa formulação não insinuo por exemplo que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em cheque frente a opinião pública suprimi-las seria certamente imprudente agora a parte que eu mais aprecio mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las as intolerantes se necessário mesmo que pela força pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais mas comecemos por denunciar todos os argumentos eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos racionais porque são enganadores e ensiná-los a responder argumentos com punhos e pistolas devemos então nos reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante assim penso maravilha a segunda pergunta é pra você é pra mim? é aí o Felipe diz de novo onde nasce a crueldade e a violência onde nasce a crueldade e a violência nossa não sei na verdade não sei não pensei muito nisso onde nasce a crueldade e a violência da ação no gesto na palavra no pensamento na atitude inadequada na falta da sensibilidade e percepção do que está acontecendo o que vocês acham? você sabe que Agostinho enquanto você toma um golezinho Agostinho o principal pensador da teologia cristã no início do mundo medieval na patrística ele tem um argumento magnífico monja que você sabe que estudou coisas nessa área Agostinho tinha uma questão muito séria a crença cristã é de um Deus de bondade e um Deus criador Agostinho tinha uma encrenca teológica se Deus tudo sabe tudo pode e está em todas as partes e se eu cortela for um dia para o inferno e Deus sabia disso desde a eternidade por que que ele me criou se o meu destino é a da nação essa é uma questão séria que é a noção de predestinação não por acaso a igreja cristã reformada com Lutero depois com Calvino ela vai trazer o tema da predestinação à tona aliás porque Martinho Lutero um monge alemão era agostiniano ele era da ordem agostiniana portanto Agostinho era para ele uma referência religiosa e também de patronímico e Agostinho tem uma grande encrenca que vale nessa questão que o Felipe levantou aqui trazida por pessoas ele levantava uma questão se Deus tudo criou por que criou o mal e ele dá uma resposta que até hoje na teologia cristã ela vem à tona e alguns filósofos também a absorveram ele diz a divindade de bondade não criou o mal ela criou um mundo de bondade o mal não existe o mal é a privação do bem isto é o mal em si como entidade não existe o mal só vem à tona quando nós fazemos com que o bem se ausente a noção de vício como a gente lembrou é a ideia de falta o vício é a falta da virtude portanto só existe a virtude o vício é quando a virtude se ausenta e isso diria Agostinho é uma escolha nossa porque ele introduz um conceito que toda teologia e filosofia ocidental trarão mas que os budistas já tinham mil anos antes de Agostinho que é a noção de livre-arbítrio isto é Deus a divindade a força do bem ele não cria a maldade nem a crueldade ela é escolha porque nós somos livres e somos livres inclusive para fazer o que a gente não deve por isso você não sabe de onde vem o mal nem eu mas a tereia de Agostinho ajuda bastante no budismo vai se falar de ganância raiva ignorância que seriam venenos que podem envenenar um ser humano de querer ganância a raiva tudo isso tem a ver com o que a gente fala a separação e a ignorância é a mesma coisa a separação a ausência de estar em contato com o que a gente seria as virtudes com uma vida mais plena a ausência de estar em contato com o bem a ausência de não estar o bem não estar manifesto então quando alguém faz alguma coisa que você acha imprópria você não pode desenvolver ódio desta pessoa nem raiva nem querer o seu extermínio mas a ação não deve ser repetida e deve ser como você bem falou e o seu amigo falou denunciada deve ser posta a claro e não escondida porque não vou falar coisas que possam ser intolerantes em relação àqueles que são intolerantes felipe você sabe que agostinho tem uma frase maravilhosa eu recomendo a leitura de uma obra dele para qualquer pessoa seja alguém que tenha religião ou não porque agostinho foi um homem que aos 14 anos já era pai que vivia naquilo que de maneira absolutamente amorosa a gente chama de esbórnia né ele estava dedicado ao jogo ao vício a tudo e depois ele deu um salto paramitou-se para um lugar mais elevado e aderiu a uma outra crença e ele conta sua história numa obra clássica da filosofia chamada confissões que é a biografia dele mesmo ele viveu bastante agostinho então ele conta toda a trajetória de alguém que nasceu como você nos seus antepassados no norte da África e depois vai viver na Europa e Agostinho tem uma passagem em que ele já tomado pela fé cristã ele ajoelha e diz senhor fazei-me casto mas não agora e essa frase é do Agostinho e está no confissões então de vez em quando a gente pode se apoiar na teologia agostiniana e lembrar fazei nos castos mas não necessariamente agora e aí Felipe uma pergunta da internet da Camila ela pergunta se o ser humano usa o vício para não aceitar o possível vazio da própria existência fica bom a ideia de vazio o vazio da existência então o vício vai suprir o vazio da existência quer dizer o vazio da existência é o vazio da compreensão da sabedoria do bem estar da plenitude com a sua própria vida de apreciação da existência se sou incapaz de apreciar a minha vida como ser humano eu poderia ter nascido uma barata uma árvore qualquer coisa e eu não aprecio ser humana então eu vou querer fazer alguma coisa não sei de que vício está falando mas pode ser tanto da sexualidade da bebida da comida ou dos vícios do que? sei lá de pensamentos maléficos de pensamentos destruidores para preencher alguma coisa que não será preenchida por isto e que não terá saída algumas pessoas que vão para o crack para as drogas eu estou procurando alguma coisa que me acalme alguma coisa que me tranquilize porque a vida não está bem eu não sei não sou capaz de entendê-la existem caminhos por aí existem caminhos mas a pessoa tem que fazer escolha existe eu acredito que numa escolha que eu passei também por várias turbulências da minha vida e eu encontrei um caminho muito simples que é de respiração consciente de silêncio de meditar e que com isso você encontra o sentido ou os sentidos que você pode dar a sua vida e não precisa de nenhum vício no sentido do que estamos falando de vício que é a ausência do bem ausência da sabedoria ausência da humildade é o contrário quando tudo isso chega a vida fica mais leve mas é bom lembrar que tudo é o grande vazio e que não e que a mente ela está sempre vazia porque ela não tem nada fixo nem nada permanente é uma maravilha isso é uma maravilha quando você percebe que não há nada fixo nem nada permanente é vazio de uma auto existência substancial separada não tem nada separado está tudo junto aqui e a gente junto pode modificar tudo tudo começando com a sua maneira de ver a realidade por isso que Ariano Suassuna o gênio dizia ao redor do buraco tudo é beira que maravilha deve ser o oco que você fala o oco existencial olha que coisa boa eu me lembro quando você levanta muito bem essa relação do preenchimento de um vazio que só o é também a partir de algumas escolhas nós estamos falando aqui quando você mencionou o crack do vício que se torna algo incontrolável sim ou de uma pessoa que tem algum distúrbio que ela não tem alternativa isto é que ela não tem consciência e portanto ela está adoentada mas há sim nos tempos atuais algumas procuras por preencher a ausência de propósito por propósito algum o Agostinho que eu citava antes tem uma frase que nós conversamos até e a citamos no nosso livro que eu gosto demais e eu posso citá-la sempre e gosto de citá-la em todos os lugares ele diz é difícil de entender no primeiro momento depois fica mais difícil ainda Agostinho dizia não sacia a fome quem lambe pão pintado não mata a fome quem lambe o desenho de um pão você matar a tua fome o pão tem que ser real e uma parte do que a gente vive hoje é simulacro é dissimulação da realidade é virtualização da existência portanto é aquilo que é uma mera representação seja no campo da economia da conduta do afeto da sexualidade da religiosidade aliás a frase antiga você diz essa pessoa coitada tão pobre a única coisa que ela tem é muito dinheiro obviamente que dinheiro não é algo que seja negativo ao contrário mas ele não é exclusivo e nesse sentido a capacidade de bens está muito ligada a algo que um grande ateu do Rio de Janeiro chamado Milor Fernandes faleceu em 2012 um homem que segundo alguns inventou o frescobol olha só claro que aqui quem na praia vivendo em Santos já jogou frescobol sabe o quanto que ele é um jogo que quase que simboliza a vida o homem mais inteligente que eu vi na área de teologia e filosofia juntos no Brasil foi Rubem Alves uma pessoa que ensinou na Universidade de Campinas faleceu na cidade de Campinas um estupendo educador teólogo filósofo presbiteriano na origem ele vai mencionar o frescobol e depois eu cito a frase do Milor ele menciona o frescobol dizendo que ele quase representa a vida porque no frescobol quem aqui já jogou sabe a intenção é você bater na bola do melhor jeito para que a outra pessoa possa recebê-la do melhor jeito isto é ao contrário de uma partida de tênis ou de uma partida de tênis de mesa ou de ping pong em que você joga do pior jeito para que outro se estrepe para não usar um termo técnico em que você busca a tua habilidade para que o outro caia se desabe se esguele no canto da quadra ou da mesa faça ele morder o pó no frescobol quando você joga mal você pede desculpas é como um jogo que no Brasil era praticado pelas comunidades indígenas e alguns gostamos que é peteca você bate do melhor modo para que a outra pessoa receba e jogue adiante porque a graça do jogo é ninguém perder não deixar a peteca cair isso não deixar a peteca cair literalmente olha que coisa por isso o Milor dizia o importante é ter sem que o ter te tenha o importante é ter sem que o ter te tenha isto é não seja possuído por aquilo que você possui não seja a serva daquilo que você quer ser senhora e precisa e daí que o Felipe ainda tem seis minutos vou tentar fazer duas perguntas em seis minutos vamos lá mais uma que veio do público da Elissandra pergunta a vocês qual a maior dificuldade em manter nosso anjo em evidência perante nosso demônio qual o maior empecilho em ser bom antes de ser mal eu lembrei enquanto o professor Cortella falava de Deus e o diabo conversando que no budismo temos coisas semelhantes também diz que Buda um dia estava na sua cabana e Mara Mara é o grande demônio a grande tentação aquele que quando Buda estava no seu processo de meditação querendo ascender a níveis superiores de consciência vai provocá-lo com tudo aquilo que o ser humano pode ser provocado prazeres sensuais questionamentos eu não vou mais praticar aqui está cansado eu quero ir embora eu quero fazer outra coisa enfim todas as provocações termina com a última provocação seria o orgulho agora você é mais que os outros você é melhor e Buda que não estava preocupado com isso põe a mão na terra da humildade e dizendo não eu sou terra e a terra eu volto seria nada disso eu não sou melhor nem pior do que ninguém ele tem então sua experiência mística eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho então isso faz um Buda aquele que percebe que está ligado e conectado a tudo e agora eu já esqueci qual era a pergunta como é que você faz como é que você faz pra amarrar o teu demônio amarrar o demônio e fazer com que o teu anjo saia voar então esse demônio que é Mara um dia vem bater na cabaninha de Buda Buda está numa cabaninha no meio da floresta e o atendente de Buda que é a Ananda está ali na porta e Mara vem e começa eu quero falar com Buda não, não vai incomodar o mestre o mestre está ocupado não, mas eu quero falar com ele não vai, não vai e Buda ouve aquela conversa ali fora sai pra fora e diz Ananda o que está acontecendo não mestre Mara quer vir atormentar o senhor eu disse que não pode o senhor não pode ser atormentado agora disse Mara meu amigo entre aqui e os dois começam a conversar e a Ananda do lado de fora fica muito preocupado porque Mara diz assim você não sabe o que estão fazendo tudo que coisas que falam que sou eu que sou responsável eu não sou responsável por essas coisas que estão dizendo de mim e Buda diz eu igualmente eles falam que eu que fiz isso fiz aquilo eu não fiz nada disto ou seja estes personagens que representam a sabedoria e a ignorância o bem e o mal a luz e a sombra eles são parceiros eles não temem um ao outro porque não há nada a temer há uma interdependência porque aquela provocação que vem daquilo que vem para ver como que você responde a isto eu gosto muito dos beneditinos quando eles dizem que aquele que bate a sua porta é Jesus e ele vem disfarçadinho ele não vem bonitinho que nem a gente vê nas igrejas nas imagens criadas ele vem como aquela pessoa que parece que vai te incomodar que te provoca que fala coisas impróprias para você ficar com raiva como que você responde a isto então tudo que você possa encontrar no mundo tudo aquilo que possa passar por você dentro da visão budista são seres iluminados disfarçados que vem te apontar o caminho e aí a escolha é sua a escolha é sua João Calvino um dos maiores pensadores da teologia reformada no ocidente alguém que levou aquilo que Lutero fez adiante ele dizia algo que ele fez de lidar né monge ele dizia que o diabo também faz os seus milagres e alguns dizem que o maior milagre do diabo é fingir que não existe e o maior milagre do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe eu não creio num diabo entidade que está fora de cada um de nós mas eu creio na possibilidade de identificar em mim cortela coisas que podem ser diabólicas elas não têm de sê-lo mas elas podem sê-lo por isso para pegar essa última questão que o Felipe levantou a ideia de que como é que eu faço com que meu anjo emerja né e o meu diabo sucumba eu preciso ter clareza que ele existe em mim não como uma entidade externa na qual eu estou possuído ou como dizem alguns possuído mas como algo que é uma possibilidade humana e essa ideia da humanidade que pode ser aquilo que é destrutivo e aquilo que é edificante é a maior marca da nossa humanidade e a maior beleza também da nossa existência afinal se robóticos fôssemos vocês sabem que a palavra robô vem da do sérvio né que significa escravo robota se nós fôssemos escravos do destino escravos da fatalidade e não pudéssemos escolher os nossos caminhos seria um horror por isso há uma maneira de atar meus demônios é entender que eles existem que eles estão em mim que eles são um produto meu e portanto sou eu que tenho que estar no comando tal como o Felipe está agora para fechar obrigado a gente não tem tempo para mais perguntas mas eu tenho eu queria fazer na verdade um pedido que veio aqui do público alguém que não se identificou mas é um pedido para a monja que hoje é o dia dos professores e qual seria uma mensagem de ânimo e paz que a monja gostaria de deixar para todos os professores nessa data é a partir dos professores que nós podemos aprender alguma coisa hoje me mandaram umas mensagens uma delas muito bonita que dizia assim só quem sentou para ouvir para entender e aprender um dia pode se levantar para ensinar essa é uma expressão muito boa outra que é japonesa que diz que você só pode se tornar o imperador se você teve bons professores então depende muito a educação e eu acredito nisso é a grande transformação da realidade e dependemos sim dos nossos professores algumas tradições budistas elas invocam antes de invocar as três joias que é Buda Dharma e Sanga invoca o Guru o Guru é o mestre o professor aquele que traz a mensagem a mensagem que você utiliza ou não que você se torna ou não mas alguém que expõe para você as possibilidades para que você faça as escolhas então eu espero que todos aqueles que se dedicam a vida de poder provocar nas pessoas liberdade pensar refletir querer desenvolver-se pesquisar é uma benção eu não posso falar muito porque olha meus avós tanto meu avô paterno e materno eram professores minha mãe se tornou uma pedagoga também a minha família toda é cercada de primos e primas para aquela coisa que meu pai dizia não vá ser professora que ninguém respeita e eu lembro que quando meu avô andava na rua todos paravam que o conheci e diziam aí vai o professor e eu quero que continue sendo assim aí vai o professor aí vai a professora e o que eu sinto um pouco que me lembraram outro dia é que no ensino básico para as criancinhas quase não há homens quase a educação básica quer seja pré escola jardim de infância creches quase todas na mão apenas das mulheres como se coubesse apenas as mulheres o cuidado o que não é verdade e aí os meninos crescem achando que não cabe a eles cuidar cuidar dos pequeninos e é bom lembrar que se você é homem se você é professor pense também em cuidar dos pequenininhos porque é desses pequenininhos que vão sair grandes seres humanos e eles precisam tanto o olhar feminino quanto do masculino parabéns a todos na presença aqui do meu professor um dos meus professores que é o professor Cortella 90% monja das pessoas que atuam em escolas no Brasil são mulheres não é e ainda assim chama dia do professor chama sala dos professores chama estatuto dos professores isso é um sinal mas minha mãe Emília tem 90 anos de idade que mora em São Paulo como eu professora ela pede de vez em quando para eu contar uma história e eu a contei várias vezes em vários lugares vou contá-la agora aqui para terminar a minha participação neste momento que é a mãe seis da manhã monja vai até o quarto do filho o cutuca fala filho acorda seis horas está na hora de você ir para a escola mãe deixa eu dormir por favor filho vai mãe eu não quero deixa eu aqui filho por favor já são seis e cinco você tem que ir para a escola mãe eu não aguento aqueles meninos na escola filho vai por favor não faça isso você tem que ir mãe eu não aguento aquelas professoras filho vai acorda você tem de ir você é o diretor da escola maravilha afinal lá também tem anjos e demônios que maravilha o é o o o Aplausos